Olá pessoal do Faturam na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta quinta-feira 16 de maio, 19 horas e 19 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração para Dogecoin e também atualizações sobre outras simuladoras e que tange a questão se elas permanecem pagando ou não. Então vamos aqui, começamos pela Doge Trade. Esta simuladora está no seu quarto dia de existência, não é tão nova assim. Ela não oferece capacidade de mineração gratuita, porém ela oferece a possibilidade de você estar utilizando a Falset que por sua vez pode então ser utilizada para a compra de capacidade. Beleza? Para você se registrar basta então somente você preencher com a sua carteira de Dogecoin e definir aqui um PIN Code, pode ser números ou listas, enfim, e clicar em Doge In. Eu vou passar aqui para a Dashboard da Doge Trade. Eu tenho aqui uma capacidade de mineração que adquiri agora há pouco. O mínimo de investimento é de 300 Doge Coins, tá? Os planos de investimento duram cerca de 30 dias. Para o plano inicial te dá aí 35% de lucro, isso te rende 13 Doge Coins e meio por dia. O mínimo de retirada é de 50 Doge Coins. Na parte da Falset que eu mencionei, você pode estar clamando aí a cada hora. Você também pode estar utilizando aí o seu código de afiliado para obter aí 50% do montante que os seus indicados conseguirem aqui pela Falset. Nesse momento, está apresentando aqui o mínimo de 16 milhões de Doge Toches que você tem direito a ganhar, podendo chegar aqui ao equivalente a 250 dólares em Doge Coins. Vou clicar em Roll. Sai aqui o número, né? Deu aqui cerca de aproximadamente 16 milhões de Doge Toches. Já temos aqui o tempo restante para poder clamar novamente. Doge Tray também tem a opção de Dice, né? Com o mínimo de 25 milhões de Doge Toches. Você pode estar participando aí desta opção aí de jogo de azar. Em My Finance, né? Temos aqui o comprovativo de depósito, né? Que eu fiz na plataforma. Em Withdrawal, o mínimo de saque, conforme eu mencionei, é de 50 Doge Coins. Beleza? Seguimos aqui então com o vídeo, né? Foi solicitado que eu testasse aqui a Doge Bank, essa plataforma de investimento para Doge Coins. Ela saiu agora na parte da tarde, né? Basicamente é uma proposta que já é bastante conhecida, né? De dobrar os Doge Coins em 24 horas. É um mínimo de depósito aqui é de um Doge Coins. E um mínimo de saque também é de um Doge Coins, né? Dá para ver pela estatística aqui. Ela ainda está bem recente, né? 526 participantes aí do projeto. Como eu mencionei, né? Um mínimo de depósito é de um Doge Coins. Tem a possibilidade de você dobrar os seus Doge Coins em 24 horas. Um mínimo de saque também é de um Doge. O programa de parceria oferece aí 10% sobre o montante do investimento dos seus indicados. Aqui dá para verificar os últimos pagamentos, né? E também os últimos depósitos. Beleza? Vou logar aqui na plataforma. Eu fiz um depósito agora pouco de 100 Doge Coins, né? Para poder testar esta plataforma. Então, já tem aqui 25 Doge Coins para sacar. Então, vamos fazer a solicitação de saque. O mínimo que temos aqui de um Doge Coins não é cobrado taxa. Vou solicitar então o saque. Saber se realmente está pagando isso aqui, né? Foi gerado aqui uma hash de transação. Vou clicar nessa hash. Realmente uma nova transação de 25 Doge Coins. Então, a plataforma nesse momento está pagando, tá? Mas, se você estiver interessado em depositar, vá com calma, tá? Porque esse tipo de plataforma realmente não costuma durar muito tempo não, tá bom? Seguimos aqui então com o vídeo, né? Com mais informações sobre outras simuladoras de geração. A Hash Labs, ela ainda segue pagando sem fazer investimento, tá? Mostra aqui para vocês o último saque que eu fiz agora há pouco. De 10.705 Satoshis, né? É preciso aguardar cerca de 24 horas para poder processar esse pagamento. E temos aqui os últimos comprovativos de pagamento. O último aqui aconteceu no dia 13 de maio. De 25.000 Satoshis. O que eu notei também na Hash Labs é que o que nós obtemos em capacidade de mineração diária vem diminuindo aí os bônus concedidos pela plataforma, tá? Mas ela permanece pagando. My Miners, eu fiz uma solicitação também agora há pouco de Bitcoin, tá? Vou mostrar aqui o histórico para vocês. De 52.665 Satoshis. A plataforma também não paga instantâneo, tá? Pode levar até 24 horas para processar esse pagamento. Confirmando esse pagamento em 24 horas, eu atualizo aí meus vídeos do canal. Beleza? Toge Space, eu também fiz uma solicitação de saque agora há pouco. E eu fiquei preocupado que a plataforma, na página inicial, dá para ver aqui que aparentemente os saques não estão mais sendo processados de maneira instantânea. Inclusive o meu não foi processado. A plataforma está com 11 dias de existência, né? Mais de 642.000 Dogecoins pagos. Mas, aparentemente, a plataforma parou de pagar, né? É um possível scan aí a Doge Space. Muito ao contrário, a Doge More, ela segue pagando instantaneamente, tá? Temos aqui a hash, comprovando o saque que eu fiz agora há pouco. 622 Dogecoins, tá? Na minha carteira aqui da DogeChain, temos aqui os 620 Dogecoins, beleza? Vou dar uma atualizada aqui só para processar o pagamento aqui, né? De 25 Dogecoins que nós solicitamos aí da plataforma DogeBank, né? Dobradora de Dogecoins, ok? Outra plataforma que ainda segue pagando, né? A simuladora de mineração, a Climber, né? Já está aí com mais de um mês de existência. Eu fiz solicitação de saque, pagou instantânea, tá? 2 dólares e 42 cêntimos pagos com sucesso. Mostro para vocês a minha carteira do Pay. Comprovativo aqui da Climber, né? 2 dólares e 42 cêntimos pagos com sucesso. Permanece aí a simuladora de mineração pagando. Ah, ainda não foi possível obter um minuto de saque na Lickstrum. A simuladora já está aí com seus 18 dias de existência. E por fim, né? A solicitação que eu havia feito no último vídeo, né? No canal, Mises 1007 Dogecoins ainda está com status de waiting, né? Foi feito no dia 5 de maio. Eu entrei em contato com o suporte, né? Era necessário aguardar o tempo necessário. E foi informado que Mises não paga sem fazer investimento, tá? Então, é necessário aí você adquirir uma capacidade dentro da simuladora de mineração, Mises, para você fazer a solicitação de saque, beleza? No máximo, vou deixar aí os links mais abaixo. Desta nova simuladora de mineração, a Doge Trade. E das simuladoras que ainda seguem pagando. Lembrando sempre, gente, que Doge Trade e Doge Bank, né? Que é essa plataforma de dobra de Doge Coins, são rypes. Qualquer tipo de investimento em rypes envolve risco, pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar, né? Um exemplo aqui do vídeo em questão, temos que a Doge Space aparentemente não está mais pagando. Possivelmente, esta simuladora de mineração pode ter virado Scan. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu?